Oi gente, tudo bem com vocês? Natal chegando! Eu não sou uma pessoa muito natalística, sabe? Eu gosto desse climinho, eu gosto das coisas que a gente pode cozinhar nessa época, mas eu não sou você a pessoa muito natalística, sério? Ah, acho que também não. É que essa joia é muito marcada assim por episódios. É, meu pai faleceu nessa época, minha mãe faleceu nessa época, no final de novembro, então a gente ficou meio assim, não é muito chegada nessa época, mas... Ela compra ou não? Eu acho tão bonito quando eu vejo, principalmente nos instagrams lá do pessoal de fora, que neve, porque lá no Zafo ainda neve, porque aqui é um calorão, a gente até desanima de fazer muita coisa, né? Mas lá neve, assim, você vê aqueles climas, assim, com aquelas lareiras, aquelas áreas, eu acho lindo, eu acho lindo quem faz, quem tem disposição, mas não é uma coisa que tá no meu coração. Mas as comidinhas, eu gosto de fazer essas coisas, principalmente fazer as de presente, eu gosto muito de fazer as de presente. E uma coisa que eu digo pra você, se você pode, faz, dá pra uma pessoa, dá pro zelador, dá pro cara que limpa lá a rua, sabe? O cara que vai na rua, você fica assim, ah, mas eu não posso fazer muita coisa. Mas faz pra um, pra um que você fizer, vai ser felicidade pra ele, né? Sim, claro. Não posso fazer pra cem, ah, eu não posso fazer pra cem, mas você pode fazer pra um, faz pra um, que ela vai trazer um sorriso. Todas as vezes que eu dou um pacotinho, traz um sorriso, a pessoa fica toda feliz, porque ela se sente especial, você não se sente quando você ganha alguma coisa assim, perfeita, né? Então faz. E eu hoje vou ensinar a fazer esses biscoitinhos que são fáceis toda a vida de fazer. Olha, biscoito mais fácil da vida. Mas fácil não, porque eu ensino nem biscoito fácil nesse canal. Sim, mas acho que o mistério dele tá no enfeite, mas sim, é a graça. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz, e ele tá muito gostoso, muito gostoso mesmo. E serve não só pra essa época de Natal, você pode fazer essa base de biscoito pra toda época. Toda, 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 toda que você imaginava, porque a decoração faz a diferença. Ah, e quando chega a fase, quando você decora o papá, quando for parabéns, você põe, né? É, parabéns, né? É, parabéns. É, parabéns to you. É, parabéns, é, valoriza a língua. Vem aí, é facinho de fazer. Vou fazer aqui o nosso biscoito. Primeiro a gente vai usar manteiga, temperatura ambiente. Se estiver muito, muito quente, você pode deixar ela gelada aí na sua região. Se estiver muito quente na sua região. E vamos bater com açúcar. Bater até misturar a manteiga com açúcar. Se quiser, pode bater na batedeira. Mas a minha filografia de vida não permite usar batedeira. Que no caso é preguiça de lavar. Aí mistura bem, adiciona o ovo. Mexe. Acrescenta. Aqui eu vou colocar essência de baunilha. E de caramelo. Pode ser de amêndoa também, se você quiser. Aí, bate. Aqui eu tenho o fermento e a farinha, que eu já misturo os dois. E aqui, a gente vai acrescentando a farinha aos poucos. Até ficar tudo bem homogêneo. Tomando cuidado para não espalhar a farinha pela casa toda, como eu estou fazendo. E aqui, nesse biscoito, você pode fazer biscoito de canela. E na essência de baunilha, você coloca canela em pó. Pode colocar, fazer de chocolate, colocar uma colher de chocolate em pó. É, chocolate e cacau, tá? Chocolate mesmo. Achocolatado vai interferir na textura. Não tem muito açúcar. E aí, quanto menos colocar a mão, é melhor. Porque aí, ele vai ficar mais crocante, porque você não vai estar amassando, amassando, desenvolvendo o glúteo. E aí, quanto menos amassar com a mão, assim, de colocar a mão na massa, evita. Porque aí, você deixa ele mais crocante. Ó. Agora, a gente vai colocar a mão só para juntar mesmo. Tudo, toda essa farinha, fazer uma bola. Ó. Não é para sovar, tá vendo? É juntar tudo. Tá pronto. Ó. Fiz uma bola. Então, tá prontinho a nossa massa. Agora, a gente vai colocar entre dois plásticos, abrir e cortar. Então, tá aqui o nosso plástico, esses de congelamento. Aí, eu abro, assim. E aí, para ter uma noção de grossura do biscoito, geralmente, eu coloco dois palitinhos, assim. Para, na hora que o rolo correr por cima, ele ficar da mesma espessura dos dois lados. Porque, senão, se você não coloca uma guia, ele vai ficar um lado mais fino, outro lado mais grosso. Então, essa espessura aqui, eu acho que é bom. Porque, como a massa tem fermento, vai dar uma crescidinha. Ele vai ficar um pouquinho maior que isso. Espessura ideal para um biscoitinho, né? Que a gente não quer um negócio tosserão. Então, tá aqui. Aqui tem os cortadores. Se não tiver cortador, eu uso uma boca de copo. Assim, ó. Redondinho. E outro segredo. Segredo não, né? Porque todo mundo sabe disso, quer dizer. Não sei se todo mundo sabe. Mas, eu aprendi isso. É... Cada tamanho de biscoito, você assa numa forma separada. Por exemplo, esses daqui são desse tamanho. Então, todos que forem desse tamanho, eu vou assar numa assadeira. E esses pequenininhos, em outra assadeira. Porque o tempo de cozimento é diferente. Se eu colocar esse, junto com esse, junto com esse, ele assa primeiro e vai queimar. Então, coloca separadinho. Vamos abrir. Não precisa gelar essa massa. Mas, caso esteja muito quente aí, onde você mora, você pode levar na geladeira um pouco. Coloca a guia aqui, ó. Que aí o rolo vai por aí em cima dela, tá vendo? E aí vai ficar tudo da mesma espessura. Aí fica uns biscoitos bem... Bem... Profissionais. Então, abrir. E aí, corta. Aí, ó... Aqui, por exemplo, tem já o tamanho que cabe essa. Eu já corto essa daqui. Só que na hora de assar, eu coloco em formas separadas, tá bom? Outra coisa. É... Quando for levar pra assar, vira a forma assim. Assim. Você vai colocar o papel manteiga nesse lado. Porque quando o calor vier, ele vai vir por todos os lados. Se você coloca lá dentro, calor barra aqui. E aí não fica muito bom desconto. Sei lá, se é mania minha. Mas, eu sempre faço assim. E... É o jeito que eu faço, né? Estou ensinando o jeito que eu faço. Aí, tira com cuidadinho. Porque... Ela não é uma massa dura. É uma massa delicada. Tira com cuidadinho aqui, ó. E leva na forma. Preenche a forma todinha. Com um tamanho só. E leva pra assar. Aí, depois de douradinho, pode tirar. Douradinho embaixo. Não deixa dourar em cima, não. Vai ficar douradinho embaixo. Tira do forno. Deixa esfriar um pouco. Pra depois tirar daqui e colocar na gravinha. Porque se você tirar na hora que você tirar do fogo. Já tirar daqui do forno. Vai quebrar. Então, vamos levar pra assar. Então, aqui. Já. Estou decorando os biscoitos. Eles saíram assim, ó. Eles ficam douradinhos na base. E mais clarinhos em cima. Tá vendo? E esse daqui eu fiz de chocolate. Eu coloquei duas colheres de sopa de cacau. E diminui duas colheres de sopa de farinha. Na massa original. E agora, é só decorar. Esse aqui eu estou usando chocolate branco. E preto. E tingi o chocolate. Com corante pra chocolate. Que é mais fácil. Eu achei mais fácil. Do que o glacê real. Então, eu estou agora. Decorando com chocolate. Vou fazer aqui pra vocês. O burning. Que é. Não é difícil não. Tá. É só você ir lá no Pinterest. E você procura lá umas referências. O saquinho. Faz um furinho bem. Bem pequenininho. Tá aparecendo. Vou focar mais. Faz um furinho bem pequenininho. No saquinho. Que fica mais fácil. Ó. Mas se você quiser usar. Glacê real. Pode usar. É que eu não me adaptei muito bem com o glacê real. Não achei que ficou tão bonito. E aí. É só fazer essa decoração assim. A Páscoa. Vou fazer aqui nesse aqui. Que é mais. Clarinho. E aí. É só fazer essa decoração assim. A Páscoa. Eu vou decorar tudo. E já volto. Pra mostrar como ficou. Pronto. Aqui a nossa produção biscoitística. E eu achei que ficou bonitinho. Só antes. Tem. De rena. E esse daqui. Eu passei no chocolate. E no amendoim. Torradinho. Entrelinha. Agora eu vou embalar tudo. Porque o biscoito tem que ser embalado rápido. Porque senão ele murcha. Aí depois eu mostro a embalagem. E a gente vai provar. Viu como é fácil? E olha. Eu falei que eu ia colocar. Na embalagem. Eu tomei assim de somente. Que é. Os gatos estão fazendo uma bagunça. Na sala. Vocês estão fazendo um bagulho. O bagulho. São eles. Tá pensando que tá alguém rasgando. Os pacotes de presente. É. Os embalagens de presente. Abrindo. As crianças. Os gatos. Chega mais pertinho. Pra mostrar ali direitinho. É. Ficou bonito. Uma embalagem super simples. É um papel cartão. Desse. Que a gente comprou baratinho. Na papelaria. Dobrei. Coloquei. E é. Quando você coloca assim. O bagulho. Aparece mais. É. Também né. É mais chamativo né. Tudo que é chamativo. A gente tem que fazer. E esses daqui ó. Eu decorei. Com chocolate. A menina. Dá pra ver. Dá pra ver. Chega um pouquinho mais perto. Essa é a massa de chocolate. Que é só colocar. Cacau na massa. Que eu falei. E. Só isso. É. Esse biscoito é fácil. Todo tempo. Você fazer chocolate. Quando é de presente. Alguma coisa. Vai ser massa. Hum. E é só muito importante. Hum. Saborou. Eu não entendo. Uma coisa que eu não entendo. É porque que as pessoas. Comram as coisas. Se é uma coisa tão fácil. Fazer elas. Você compra até elas. E é ruim elas. Porque as pessoas. Não tem tempo né. Ah. Mas é que é fácil. Tá lento. É fácil de fazer. É rápido. Não dá. É fácil de fazer. E você sabe. O que você está comendo. Você anda comendo. Conservante. Assinuante. Ele dura bastante. Você pega o embalo direitinho. Coloca no freezer. Mesmo que você não vá decorar todos. De uma vez. Você não pode colocar. Ele desembalar direitinho. No freezer. E depois. Só ir decorando. Quando dá. Grava. Para o celular. Não dá. Você decorar de acordo. Porque foi muito gostoso né. Sim. Hum. E ó. Para ajudá-la. Nessa época. A Natalina. Que você fica pensando. Que eu vou fazer. Precisa. Eu recebi um mimozinho. Precisa retribuir. Igual também. Essa semana. A gente vai lançar mais. Dois vídeos. É dois vídeos. Porque no domingo. É um. Comum. É. Não é tão comum. Mas né. É um vídeozinho. Para você fazer. Um presentinho. Um presentinho. Aquela coisa que você faz. Um mimozinho. Para dar de presente. Tudo muito fácil e rápido. É. Porque aqui. É a cozinha da Rádio Beleza. Se a pessoa gostou desse vídeo. Hoje em dia. Você não tem mais nada. Para avisar. Tem. Bom. Se caso a gente. Nos outros vídeos. A gente não tenha falado. Não vai falar. Deixar para as pessoas. Feliz Natal. E agradecer para as pessoas. Carinho de todos. Ter acompanhado. Curtido nossos vídeos. Que é o que eu falei. Às vezes eu falo assim. Ah. Mas eu vou dar um biscuitinho. Um biscuitinho faz diferença. Por exemplo. Para nós. É. Um like. Muda a nossa história. Um like. Para você compartilhar. Aí você fala assim. Ah é nada. Vou dar um like aqui. Vai mudar. Vai. Pode colocar uma carinha aí. Dá um like. Dá um like. Deixa um like. Um like. Porque vocês estão a razão desse canal não existir. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Carangue. 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 Então é isso. Desejamos para você um feliz natal. Tudo. 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 De melhor. Apesar de eu não chego de ser muito chegado no natal. Eu sei que muita gente ama essa data. Então que essa data seja assim. Maravilhosa na sua casa. Assim. Super. De paz. De amor. De alegria. De felicidade. De presente. De comidas. E tudo bom e melhor. Amém. Obrigado. Tchau.